O Bugio O Gairo do Topo da Serra Traz o canto com cheiro de terra É um tranco bem divertido É sucesso por toda a campanha Quando o baile atropela o descanso Traz no ritmo a ginga e a manha No seu contrapasso de ganso O Bugio é gaúcho bem taita Quando ronca no fôlego da gaita É gostoso de ver seu balanço No teclado da gaita europeia Vai nos dedos do Quasca Pantelo Nesse ronco gaúcho serrano Dança todo o meu pago bravil Pois fandanco jamais é fandanco Se não ronca nos baixos do Gil Com a marca de cuera bagual Cabresteado de garra e saúde Sempre tomou o ambiente social Rebanhando cartaz e virtude Com bombacha de brinho arriscado Hoje vive o Bugio integrado E bailando com a juventude O Bugio é alegria do pampa Nas munhecas do índio gaiteiro Traz no forte a própria estampa Do garrão destesu brasileiro O Bugio quando toca fandango Faz bailar baragato e chimano Aluminados no mesmo candeiro No teclado da gaita europeia Vai nos dedos do Quasca Pantelo Nesse ronco gaúcho serrano Dança todo o meu pago bravil Pois fandango jamais é fandango Se não ronca nos baixos do Gil No teclado da gaita europeia Vai nos dedos do Quasca Pantelo Nesse ronco gaúcho serrano Dança todo o meu pago bravil Pois fandango jamais é fandango Se não ronca nos baixos do Gil